A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 22 a 25 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos o filho do homem deve sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia depois Jesus disse a todos se alguém me quer seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz cada dia e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim este a salvará com efeito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo caríssimo irmão caríssima irmã a nossa vida é feita de escolhas quando amandurecemos na nossa existência depois de superadas as fases iniciais do nosso desenvolvimento e crescimento somos chamados por Deus somos chamados por Deus a definir pessoalmente o rumo da nossa existência escolher o bem escolher aquilo que tem consistência escolher a doação da vida a saída de nós mesmos que significa escolher o seguimento de Jesus abraçando também a sua cruz quem quer ganhar a vida vai perdê-la e quem perde a sua vida e aqui está a dignidade quem se entrega para servir quem se entrega para servir para fazer o bem esta pessoa é feliz quem quer sugar a vida para o seu próprio proveito se destrói se estraga a si mesmo nossa missão nossa vocação nossa vida cristã devem ser marcadas por essas escolhas bem feitas a quaresma nos ajude a caminhar nessa direção é palavra de vida eterna que é a caminhar